A Cunha, menina, eita, você está no canal Tonho dos Coros no YouTube, ou está no seu aplicativo de áudio favorito, ou no meu Facebook, assistindo, ouvindo as 69, as 69 melhores piadas do Tonho, é a fuleragem do Matuto, viu, meu vi? Se você está no canal do YouTube, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, que é muito importante para nós, se inscreva no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, é importante demais, viu, você com nós aqui no canal do YouTube, para nós crescer nesse canal, tem muita fuleragem, todo dia tem uma coisa diferente no nosso canal do YouTube, né? Se você está ouvindo pelo seu aplicativo de áudio favorito, entra aí no Tonho dos Coros Podcasts, ai, todo dia tem putaria, e agora você vai ouvir as 69, as 69 melhores piadas do Tonho, uma piada encangada na outra, é o volume 18, é o 18 volume, menino, vamos lá, menino, ouvir piada porque é bom demais dar risada, né? E uma encangada na outra é igual a 69, vai, menino! E o Matuto do Nordeste começou a estudar no Mobral, sabe? Aí depois chegou e foi perguntar à mulher, depois dos estudos, ele estudando aquele negócio, foi perguntar à mulher, disse, ó mulher, me diga uma coisa, mulher, é verdade que essa tarde lei da gravidade é que mantém as pessoas com os pés no chão? Aí a mulher disse, mas é claro que é, marido, é claro que é, verdade, ó, se não tiver essa lei da gravidade, todo mundo saia voando pelo espaço. Aí o Matuto, o rapaz, coçando a cabeça, vai e diz assim, agora me explica uma coisa, mulher, como é que todo mundo fazia antes dessa lei ser aprovada? O policial de trânsito, olha, vê o Bebe passando no carro, vai logo dar um apito, aí o Bebe para o carro, o policial vai se aproxima, aí diz assim, pra onde o senhor está indo? Aí o Bebe diz, eu estou indo pra casa descansar, comi demais em um piquenique da igreja, sabe, estava se comemorando o dia em que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Aí o policial olha assim e diz, e o senhor, o que foi que o senhor bebeu? Ele diz, eu bebi só um copo de água, uns copos d'água, né? Aí o policial olha assim e diz, estranho, o seu bafo tem cheiro de vinho. Aí o Bebe diz, aleluia, Jesus realizou mais um milagre. Rapaz, o moleque sininho tem umas perguntas que é de lascar, né? O moleque chegou pra mãe dele, aí vai e pergunta desse jeito, disse, mãe, 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 Deus é preto ou é branco? Aí a mãe olhou assim, olhou pro pestinha bem devagarzinho e disse, meu filho, Deus nem é preto e nem é branco, meu filho. Aí ele diz, mãe, 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 e Deus é homem ou é mulher? Bom, meu filho, Deus nem é homem nem é mulher, Deus é as duas coisas, homem e mulher. Aí ele olhou e disse, ah, então, então, Deus, então eu sei quem é Deus, Deus é Michael Jackson. O sujeito não me vai fazer uma consulta no médico e vota numa fossa da molesta, rapaz. O cabra muda, aí um amigo chega e pergunta, mas rapaz, por que é que você tá nessa fossa danada? Ele diz, rapaz, eu tô perdido, amigão, tô perdido, rapaz. Você imagina que eu fui me consultar com um médico, rapaz. E ele fez os exames em mim, depois que ele fez os exames, ele me tirou o uísque, o vinho do porto, o charutinho cubano que eu tanto gostava, rapaz. Aí o cabra diz, pô, meu, esse cara é um médico ou é fiscal da alfândega, rapaz? O cabra, nesses viagens de ônibus, o cabra senta naqueles banheiros, né, lá naquela rodoviária, aquele negócio todinho. Aí os cabra escrevem aquelas frases, aquelas frases abestalhadas, idiotas lá naqueles banheiros. Aí o cabra vai e senta no vaso pra dar um, soltar um barrozinho, né. Aí de repente ele vai começar a ler aquelas frases. Aí tinha assim uma frase, lá fora você é valente, mas aqui você é cagão. Aí o cabra vai e lê outra frase que tinha lá, né. Se não, caga cantando, pois a merda sai dançando. Aí o cabra vai e fica lendo, né. Aí ele olha, rapaz, de repente ele olha assim, tem uma frase bem pequenininha, ele vai se aproximando pra ler a frase, tenta ler, mas nenhum consegue, aí se aproxima mais ainda, né. Quando ele vai se aproximando, que ele vai e consegue, aí chega bem pertinho e consegue ler, né. Aí a frase dizia mesmo assim, senta que você tá cagando fora do vaso, rapaz. Eita, rapaz, aí presta atenção. Aí escute essa, meu filho. Quantos nomes de animal existem no seu carro? Não sabe não? Quantos nomes de animal existem no seu carro? Três, rapaz, é muito fácil. Três. Um macaco no porta-mala, uma porca no motor e um burro dirigindo. O cabra passou o dia todo trabalhando, não tava cansado demais, estressado. Aí vai direto pro quarto pra descansar, né. Quando chega lá, ele se surpreende porque vê um cabra debaixo da cama dele, né. Aí indignado vai e diz a mulher. Mulher, pelo amor de Deus, o que é que esse cara tá fazendo debaixo da minha cama? Aí a mulher olha assim pra ele com aquela cara de safada e diz, embaixo eu não sei, mas em cima ele faz maravilhas. E o cabanão, eita, aqueles anãozinhos estantes, né, rapaz, arruma uma coroa, né, uma coroa bonitona e tal. E levou a coroa pra dentro de um hotel, né. Aqueles hotéis de pobre, né, de centro da cidade, né, aquelas puleiragens. Aí pegou, levou a coroa pra lá e começou a transar com uma coroa. Mas a coroa era histérica demais, daquelas que berra, né, aquelas confusão da mulher. Aí começou, quando o anão começou a desmantelar, ela fazia, ai, ai, vem, vem, ai, meu Deus, ai, vem, vem, vem. Aí o anão morrendo de vergonha, homem. Sabendo que todo mundo no hotel tá escutando aquela fuleiragem. Aí vai e pega, chega bem devagarzinho no vidinho dela e diz assim, homem, dá pra tu falar baixinho, pelo amor de Deus. Aí a coroa vai e grita, Ai, baixinho, me arrebenta, baixinho, me arrebenta, ai, ai. Eita, rapaz, tu que tá com rádio aí no pé da orelha. Me diz um negócio, olha essa de rádio mesmo, ói. Me diz o que é um corno rádio FM. Sabe, não? Um corno rádio FM é aquele que descobre que é estéreo e a mulher tá grávida. Eita, rapaz, olha, o careca vai à barbearia e o barbeiro aproveita pra dar um conselho, o careca, né, mesmo assim, diz, sabe, rapaz, eu sei um ótimo remédio pra fazer nascer cabelo. Aí o careca diz, e qual é? Ele diz, é secreção do negócio da mulher. Rapaz, será? Será que isso dá certo, rapaz? Mas eu vou dizer um negócio, como é que isso não dá certo se você também é careca, assim, igual a eu, não funcionou com você? Aí o barbeiro diz, é, mas repara aqui só no tamanhão do meu bigode aqui, ó. Eita, que desmanteiro pesado, ói, minha mãe. A filha, depois de um ano de casada insatisfeita, diz mesmo assim a mãe. Diz, mãe, mãe, estou decepcionada com o Chico, sabe? Ó, estamos casados há mais de um ano e ele nunca me pediu pra virar. Calma, minha filha, calma, isto vem com o tempo. Por enquanto ainda é cedo. Vai aproveitando, viu? Mas na última noite eu insinuei que ia que iria virar. Ele deu a maior bronca, disse que se eu virasse poderia engravidar. Eita, rapaz, é uma mulher boazuda, bonitona, gostosona, vai com um coroão, velho, ir pro motel, ói. Chegando lá, lá de mesmo assim. Se você acredita que nunca um homem dormiu comigo, aí o velho vai de mesmo assim. Ah, vai querer me enganar que eu sou o primeiro, é? Se dormir, sim. Eita, rapaz, olha, o judeu, Jacó, vai colocar um anúncio no jornal, é de mesmo assim. Gostaria de colocar um anúncio frúnebre sobre a morte da minha esposa no jornal. Pois não, quais são os dizeres, senhor? Sara morreu. A atendente se espanta de só isso? Sim, Jacó não quer gastar muito. Mas o preço mínimo permite até cinco palavras. Ah, então coloca aí, Sara morreu vendo Monza noventa e três. Eita, rapaz, um bebo, olha. Bebo desmantelado mesmo. O bebo chegava todo dia no bar e sempre pedia três cachaças, né? Aí o dono do bar ficava curioso, ele pedia as três cachaças e bebia todas as três de uma vez, rapaz. E o dono do bar ficava curioso, tudo. Aí quando foi um dia, foi perguntar ao bebo por que aquele negócio, né? Aí o bebo disse, é o seguinte, meu amigo, são dois grandes amigos meus, sabe? Eu bebo uma por mim e um hamburgado é um deles, entendeu? Aí todo dia era a mesma coisa, rapaz. E aí o dono do bar já tava de saco cheio daquele negócio. Quando foi um dia, o bebinho chegou e só pediu duas. Aí o dono do bar estranhou. Isso que foi que houve? O que foi que houve? Perdeu um dos amigos, foi? Aí o bebo disse, não senhor, deixei de beber. Rapaz, quatro amigos se encontraram num bar, começaram a beber, saíram os quatro embrenhagados, né? Aí passando na frente de uma casa, chegaram lá e resolveram bater na porta, olha. Aí uma senhora saiu toda sonolenta, atendeu a porta e disse mesmo assim. Disse, bonito, né? São três da manhã e vocês completamente bêbados. Aí um deles vai e disse mesmo assim. Sem bronca, minha senhora, sem bronca. Decida logo qual dos quatro é o seu marido que os outros querem ir embora. Eita, aí mané putense, pergunta pra Chico numa mesa de bar. Desse jeito, diz, Chico, me diga cinco marcas de cachaça. Aí Chico vai de Pitu, 51, Ipioca, Santa Terezinha e Anísio Santiago. Agora cinco de cerveja, Brama, Antártica, Serpa, Skol e Kaiser. Agora cinco marcas de camisinha, Juntex, Ola e... sei mais não. Pois é, rapaz, você anda precisando beber menos e transar mais, viu rapaz? Homem, coisa desmantelada, meu irmão, amigo, vai desabafando com o outro. Disse, rapaz, estou com um problema seríssimo lá em casa. Se o que foi, rapaz, meu filho de oito anos engravidou a empregada, rapaz. Homem, como é que isso pode acontecer, Eduardo? Isso não tem condição de acontecer, não. Se como foi que isso aconteceu? Se o danadinho furou as minhas camisinhas tudinho, rapaz. Eita, rapaz, meu irmão, depois de muito se preocupar, rapaz, Chico vai e encontra uma forma de abrir os olhos do amigo dele, Fernandão, né? E chega pra Fernandão e diz, Fernandão, tenho duas notícias sobre o seu filho. Uma boa e uma ruim. Conte logo a ruim, vá. A notícia ruim é que a vizinhança toda está comentando que seu filho é travesti. Oh, meu Deus, que desgraça. E qual é a notícia boa? É que ele acaba de ser escolhido Miss Gay. Rapaz, e o bebinho ia passando na rua de madrugada. Aí veio lá um amigo tentando abrir a porta da casa dele com um charuto na mão, ó. Aí ele chegou e disse, sei, rapaz, está ficando doido, né? Você está ficando doido? Rapaz, isso aí é um charuto, homem. Aí o outro bebinho disse, eita, molesta, eu acho que eu fumei a chave, ó. Ah, rapaz, mano, é putense, foi no médico, né, no doutor. Chegou lá e disse mesmo assim, doutor, antes de mais nada, queria lhe dizer que fui no farmacêutico primeiro, viu? Ah, é? E que besteira ele mandou você fazer? Ele disse pra procurar o senhor. Rapaz, o português é desmantelado mesmo, né? Rapaz, mano, não, português, amigo meu, né? Vai e liga pra maternidade. Aí diz, e eu queria saber a notícia da Maria que está aí a dar a luz. Aí a telefonista vai, é o primeiro filho dela? Aí diz, não, não, e é o marido. Aí a secretária chega, deu o chefe muito sem vergonha, aquele negócio todinho, de repente a secretária viu o chefe com a baguia aberta, né? Aí ela foi arrumar um jeito de avisar o chefe que ele estava com a baguia aberta, era na hora da reunião, né? Aí chegou lá e pensou num jeito, aí disse assim, doutor, doutor, o senhor esqueceu a porta da sua garagem aberta. Aí o cabra com a voz cheia de malícia, esse negócio todinho, fechou a baguia e foi logo dizendo assim, desse jeito. Por acaso a senhora viu a minha Ferrari vermelha? Aí ela olhou e disse, não senhor, tudo que eu vi foi um fusquinha desbotado e com os pneus dianteiros totalmente murchos. O camarada é muito bonito assim, aquele caba boa pinta, né? Aí chega, todo bem vestido, aí vai numa vendinha que tem na cidade do interior, só tinha aquela vendinha mesmo. Aí chegou lá e diz assim, por favor, eu queria comprar todos os ovos estragados que o senhor tem aí. Aí o dono da venda estranha aquele negócio, aí olha assim e diz, ovos estragados? O senhor por acaso vai assistir o show do cantor forasteiro, que vai cantar essa noite aí? Aí ele diz, não, eu sou o cantor forasteiro. O casal matutinho lá do sítio, né? Aí vinha da festa junina, dançaram o forró a noite todinha. Aí a mulher quando ia chegando perto da beira do rio, aí disse assim, Juvenar, ô Juvenar, meu marido, eu quero mijar, olha pra lá, viu? Aí ele disse, olha pra lá o quê, mulher? Eu tô besta de ver isso, eu já vejo isso todo dia, eu tô cansado, já não aguento mais ver esse negócio, deixa besteira. Quer mijar? Aí a mulher vai, aí tira as calças, né? E começa a mijar, né? Aí de repente ela olha assim, aí diz, Juvenar, Juvenar, eu tô com vergonha, Juvenar, tão espiando eu lá no rio, olha mesmo, é que espiando o quê, mulher? Tá ficando doida? Tão sim, Juvenar, tem uma canoa lá embaixo. Aí ele olhou assim e disse, tá vendo o quê, mulher? Isso não é canoa não, isso é reflexo, rapaz. Rapaz, duas bichas moravam juntas, né? Há muito tempo e viviam brigando, rapaz, era briga pra lá, briga pra cá e quando foi um dia, rapaz, uma morreu numa explosão grande, né? Num apartamento. Aí a outra foi ser interrogada na delegacia, o delegado aí pergunta, quer dizer que você chega, vê sua amiga com a cabeça dentro do forno, micro-ondas e não faz nada pra socorrer sua companheira? Aí a bicha faz, claro, claro que não, né? Eu pensei que ela estava apenas secando o cabelo. E aí, rapaz, mas não é putenso, meu primo, mas não é putenso, rapaz, veio uma prostituta na esquina, né? Chega lá e diz, ei, quanto é o programa aí? Aí a prostituta faz, cinquenta real. Aí ele diz, eu só tenho dez, vai dez aí? Aí ela diz, não, meu filho, dez não, você é doido, é? É, não vou não. Aí ele diz, tá bom. Aí no outro dia volta de novo, vê a prostituta, ela diz, ei, quanto é? Ela diz, cinquenta real. Ele diz, homem, eu só tenho dez. Vai dez? Ela diz, não, por dez, não, meu filho, por dez não é assim não. Aí ele vai-se embora, tudo bem. Quando for um dia, rapaz, ele vai passando com a mulher dele na rua, coincidentemente, vai passando naquela esquina que a prostituta estava lá, ó. Aí a prostituta vai e grita, aí, ó, e tá vendo só o que é que você arruma por dez real? Eita, meu filho, olha que desmantelo pesado, rapaz. se tiver um mineiro sozinho no meio do mundo, tu sabe o que é que ele tá fazendo? Tá assuntando, rapaz. Dois mineiros juntos, sabe o que é que eles estão fazendo? Tão conversando no pé da orelha, rapaz. Três mineiros, sabe o que é que os três mineiros estão fazendo junto? Sabe não? Tão conchavando, meu filho. E quatro mineiros juntos, tu sabe o que é que eles estão fazendo? Tão preparando uma invasão das praias do Espírito Santo. Eita, rapaz. Cabe a desmantelada da mané putense, meu primo, rapaz. Ele chega na zona e convida uma das garotas, né, pra fazer o desmantelo, mas ela vai logo fazendo uma exigência. Diz mesmo assim, só transo se for com camisinha, viu? Aí ele concorda, né, ele sobe lá pro quarto e chegando lá, ela tira uma camisinha da bolsa e dá a ele, né? Aí ele pega a camisinha e fica tentando enfiar a camisinha na cabeça, ela se espanta e diz, ei, ei, mas isso aí não é pra usar assim não, né? Aí não. Ele diz, eu sei, eu sei, rapaz, eu só tô só afrouxando. Rapaz, e o turista mineiro, ó, passeando na Bahia, aí olhando as coisas lá do mercado modelo e tal, em Salvador, aí se interessou por uma rede, ó, aí perguntou, quanto custa? Aí o baiano sentado numa cadeira de balança atrás do balcão, aí diz mesmo assim, é pra saber ou é pra levar, meu rei? Como assim? Se quiser levar, custa vinte real, se quiser só saber, é quarenta. Eita, rapaz, é de Otilo, bebinho lá da minha terra de picuí, olha que desmantelo, ele tava desempregado, lascado, rapaz, a mulher já tinha deixado ele, foi embora pra casa com os meninos, levou os filhos todinho e deixou ódio na casa da mãe dela pra ele não pisar nem lá, pelo amor de Deus que ela não recebia, né? Aí cortaram a luz da casa dele, a água, telefone, não tinha mais nada, não tinha mais o que comer, não tinha mais nada. Aí um dos vizinhos não morreu um dia desse, aí ele pegou, foi pra o velório de um desse vizinho que tinha morrido, chegou lá só pra ferrar o café, a bolacha, né? Aí tava a viúva chorando, coitadinho, coitadinho do meu marido, vai pra um lugar que nem tem água, nem tem luz, nem tem o que comer. Aí Zé de Otilo gritou assim, só era o que tava fazendo e enterraram esse corno lá em casa. Eita, rapaz, o executivo carioca, olha, participando numa reunião em Salvador, aí a reunião se alongou demais, né? Bem como todas as reuniões que tem em Salvador, né? Que se alonga demais. Aí depois, rapaz, ele entrou num táxi apressado e tentando chegar a tempo no aeroporto pra pegar o último avião pro Rio de Janeiro, aí ele vai logo dizendo, vá rápido, vá rápido, por favor, que eu estou atrasado. aí o motorista não tava nem aí e disse, se avesse não, meu rei, só quem ficou rico correndo foi Pelé e Ayrton Senna. Eita, rapaz, eu bebo cheio de cachaça, né? E andava pisando em ovo com o cuidado maior do mundo num sapato novo que ele tinha comprado, né? Aí uma vez, rapaz, ele andando com o sapato novo com aquele cuidado da molesta, ele pegou, tirou o sapato e andando descalço lá pra tanta e ele deu uns dez passos pra frente. Não é que ele deu um trupicão, meu amigo, arrancou o pedaço da unha do pé, aí o sangueiro desceu, meu amigo, no meio fio assim, e o bebo, aí comemora, diz, ainda, meu irmão, graças a Deus, que sorte da gorda, né, mãe? Já pensou se eu tivesse com o sapato? Eita, que o carnaval rolando solto em Salvador, é mesmo? Turista atrás do trio eletro lá na maior felicidade do mundo, aí se espantou quando viu um camarada vendendo a carajé no meio da multidão, ele vai e pergunta, mesmo assim, se aposto que o senhor não é baiano. Aí o cabra diz, sou sim, meu rei, de Salvador mesmo. Mas como, baiano trabalhando no carnaval? É, meu rei, mas também só trabalha no carnaval. Eita, que desmantelo pesado, rapaz, é mesmo, dois gaúchos andando no meio da rua, né, aí um diz pro outro, bate, tô com a fome que seria capaz de comer um boi. Aí então, o outro gaúcho vai e diz mesmo assim, desmantelo pesado, do meu filho, olha mesmo, na doença que matou o presidente Tancredo Neves, né, a televisão passava o dia todo de ir dando um boletim médico, né, aí tava lá um bebe num bar, tomando um e assistindo a televisão, quando no final de mais um boletim médico, entra um freguês curioso no bar e pergunta, qual é o estado do doutor Tancredo? Aí o bebe na mesma hora diz, se eu não me engano, acho que é Minas Gerais. mas rapaz, aí na farmácia tinha um atendente com o apelido de pirulito, todo canto acaba com o apelido, né, aí chega um bebo, rapaz, e com a crise de hemorróida da mulher, ao invés de ir no balcão, ele vai direto no caixa e pede o remédio pra aliviar a hemorróida dele, a moça que tava lá no caixa, né, aí gentilmente a moça vai e diz mesmo assim, se só com pirulito, ele só que no seu, sua prostituta de farmácia. Rapaz, Zé de Otila numa ressaca de lascar, aquelas de afundar navio, né, aí ele vai e comenta com a mulher, né, mesmo assim, a noite anterior, rapaz, não sei o que é que tava acontecendo comigo, um negócio esquisito, toda vez eu capri a pola no banheiro pra fazer xixi, a luz acende automaticamente, ó, aí a mulher vai logo dizendo, mudida com eles, ah, seu filho de uma égua, é por isso que a geladeira amanheceu toda mijada por dentro. Rapaz, lá tava Zé de Otila, bebo até a gota, meu irmão, camulesta mesmo, com a garrafa de cachaça na mão, né, assistindo um show de pilotagem da Chevrolet, aqueles cabos que fazem aquelas doideiras danadas, né, aí num momento assim, o caba vai e bota o carro na rampa, o carro sai só em duas rodas, aí Zé de Otila se levanta e bota a mão na cara assim pra ver melhor e começa a observar, observar, e com aquele negócio todo, lá pra estante ele diz mesmo assim, sou mentira da bexiga lixa, tá sim, tá cagou, outro eu vou indo embora, ô desmantelo pesado, meu filho, escuta mesmo, essa de português, olha, Manoel, Manoel português retorna do Brasil pra Portugal com um navio cheio de banana pra presentear o rei, né, ficava tudinho que voltava pra Portugal, levava banana, claro, não tinha banana, aí chegando lá o rei não gostou muito do negócio, já tava de saco cheio que ganha tanta banana, pegou, chamou um soldado e mandou o soldado enfiar as bananas no traseiro de Manoel, né, o soldado começou a enfiar as bananas e Manoel começando a, ficava só rindo, né, aí o rei não aguentou mais, ficou curioso demais, aí indagou, porque que ele tava rindo, né, já que tava com as bananas tudinho naquele negócio, aí Manoel diz mesmo assim, é que o Joaquim está chegando aí com um navio cheio de abacixi, rapaz, e dois amigos conversando, né, aí um rei diz mesmo assim, diz, cara, eu odeio ir pra festa de casamento, aí eu digo, mas por que, rapaz, por que você não gosta de ir pra festa de casamento? Será que as minhas tias, rapaz, sempre ficam falando, né, o próximo vai ser você, o próximo vai ser você, putz, rapaz, é fogo mesmo, né, mas eu conheço um jeito que você vai fazer pra elas pararem com esse negócio, é mesmo, rapaz, e como é? Começa a fazer a mesma coisa com elas nos funerais? Eita, rapaz, e o filho do português, olha, o filho do português no maior papo com o pai, né, aí diz mesmo assim, disse, pai, pai, por que eu sei contar até 100 e os meus coleguinhas só sabem até 50? Ora, pois, porque tu és filho de português? Pai, por que que é todas as, eu sei todas as letras e os meus coleguinhas não sabem? Ora, pois, porque tu és filho de português? Pai, porque o meu pinto é maior do que o dos meus coleguinhas? Ô, Joaquim, tu tens 24 anos e eles quatro. Eita, rapaz, de bebo é bom demais, né, Zé de Otilo, olha, entrando no ônibus, vai logo perto do bando, ônibus lotado, ele vai logo dizendo assim, Zé, vamos arrumar o ônibus. Vamos arrumar o ônibus. Aí o motorista retado vai logo perguntando assim, arrumar o ônibus do que, rapaz? Arrumar o ônibus, arrumar o ônibus. Os cornos desse lado e os viados do lado. O motorista dá uma freada daquela, e aí, rapaz, que a freada foi grande demais, caiu gente por cima de gente, aquela confusão da mulher. O bebo caiu no chão, o motorista voltou, quando pegou o bebo foi logo levantando o bebo pela goela, aí disse mesmo assim, quem é corne, quem é viado aqui, seu safado. Agora não dá mais não pra dizer que o senhor misturou tudo. Homem, rapaz, tem coisa mais engraçada no mundo do que bebo? não tem não, não tem aparelho não, né? Aí o bebo chegou, o dia já tava amanhecendo, a mulher já tava uma jararaca de braba, minha amiga, aí ela vai dizendo assim, chegar uma hora dessa, devia ter ficado lá mesmo, onde você estava, porque veio pra casa, seu safado bebo, sem vergonha. Aí, Zé de Otila, bebo de manhã assim, porque, porque era o único lugar que estava aberto nessa hora, Eita rapaz, português perto, e na ilha deserta, muito tempo lá, já tava agoniado, sem ver ninguém, aí de repente ela vista uma moça, agarrada num barril, rapaz, a uns 200 metros da praia, ele vai nada lá pra salvar a moça, puxa a moça pra beira da praia, a moça se acorda, aí olha pra ele assim, fica muito agradecido, e vai logo dizendo, agora pra mostrar minha gratidão, eu vou lhe dar uma coisa que acho que você não vê há muito tempo, o português na mesma hora diz, não vai me dizer que tem vinho dentro do barril, eita rapaz, é mesmo que desmantei lá, e o padre encontrou Zé de Otila, bebo no meio da rua, com uma garrafa de cachaça na mão, aí ele vai logo dizendo assim, meu filho, jogue esta bebida fora, meu filho, ah, não posso não, seu padre, não posso não, porque a minha é de um amigo meu, rapaz, então derrame a sua parte, meu filho, agora foi que lascou mesmo, seu padre, agora lascou tudo, mas por que, meu filho, porque a minha parte, seu padre, é a parte debaixo da garrafa, eita rapaz, o padre estava passeando pela mata, quando viu uma onça que corria em sua direção, o padre começou a correr com a mulher mesmo, aí lá, após tanto, o padre viu que a onça ia alcançar ele mesmo, aí ele se ajoelhou, ergueu as mãos para o céu, e começou a rezar, disse, mesmo assim, disse, senhor, faça com que essa onça seja cristã, senhor, então a onça parou, ajoelhou-se, e também ergueu as mãos para o céu, e disse, mesmo assim, senhor, abençoai esse alimento que vamos comer, eita rapaz, a priminha de sininho, muito sem vergonha, eita moleca desmantelada, aí chegou, aí eu vejo o moleque saindo do banheiro com a braguilha aberta, vai logo avisando, disse, sininho, cuidado, para seu passarinho não fugir, aí ele olhando assim, disse, não se preocupe não, Sandrinha, não foge não, ele é muito mansinho, foi criado na palma da minha mão, coisa desmantelada, meu filho, minha irmã, após anos surdo, o velho comprou um aparelho auditivo daqueles ultramodernes, né, e quase invisível, rapaz, aí ele volta ao médico e pergunta mesmo assim, e aí, gostou da compra? Ele disse, é, sem dúvida, doutor, ouvi sonhos nas últimas semanas que eu nem imaginava que existisse, muito bom, e sua família? Ah, ninguém lá em casa sabe que eu tenho o aparelho, e este está sendo muito bom, sabe, só este mês eu resolvi mudar o meu testamento pelo menos umas três vezes, eita, três amigos, olha, um dentista, um advogado e um banqueiro resolve ir para um striptease, aí chegando lá, rapaz, quando a mulher bonita fazendo striptease, fica pelada, aí chega bem pertinho da mesa deles, o dentista pega uma nota de 50, lamba a nota de 50 e prega no bumbum dela, olha, o advogado rápido tira da carteira uma nota de 100, faz a mesma coisa, lamba e prega lá na outra bunda dela, aí o banqueiro não pensa duas vezes, meu amigo, tira o cartão de crédito, passa no meio das duas bundas, arranca os 150 e faz carreira para casa, eita, rapaz, o cabo encontra com um amigo dele no bairro, vai logo perguntar no amigo dele, me diga uma coisa, escuta aí, você gosta de mulher do peito caído, acaba dizendo, eu não, você gosta de mulher cheia de celulite, barriguda, eu não, e você gosta de mulher que tem mal-alto e que vive reclamando da vida o tempo todo, é claro que não, você está maluco, rapaz, então por que que você não para de cantar minha mulher, seu safado? rapaz, dois amigos fanáticos por futebol, combinaram que quando um deles morresse, viria avisar o outro se havia futebol após a morte lá no céu, né, aí passados alguns meses, rapaz, um deles morreu e veio cumprir a promessa, né, aí chegou e disse assim de noite, madrugada, e disse, oi Chico, tenho duas notícias para te dar, uma boa, e uma ruim, mas rapaz, que legal, e qual é a boa? se é que tem futebol no céu, sim, e a ruim? você está escalado para o jogo da semana que vem, eita, rapaz, qual é a ave que é considerada por todos como a melhor humorista? não sabe não, macho véi? qual é a ave que é considerada por todos como a melhor humorista? rapaz, é o Pintos, rapaz, porque vive soltando piadas, piu, piu, eita, rapaz, tu sabe o que foi que o gay falou para o caixa do banco? rapaz, essa pergunta é fácil, presta atenção, o que foi que o gay falou ao caixa do banco? sabe não? disse mesmo assim, por favor, veja os meus fundos Que eu quero ver se eu saco Eita, o casal tendo uma briga Grande, rapaz, no café da manhã O marido bate a porta e sai gritando Pro trabalho desse jeito Se além do mais, nem boia de cama Você é, durante toda Manhã ele fica arrependido E tudo, e liga pra casa Pra se desculpar Aí ela demora a atender o telefone Por que você demorou tanto a atender o telefone Eu estava na cama Mas o que você estava fazendo na cama Uma hora dessa? Você estava pegando uma segunda opinião, né? Pai, a mulher no leito de morte Vai sussurrando pra o marido Que tá segurando na mão dela Que já tava gelada, fria Aí a mulher diz mesmo assim Chico, preciso fazer uma confissão A você Não, Júlia, quer isso? Não tem nada que você tenha que confessar pra mim, não Está tudo bem Aí ela insiste Com a voz mais fraca ainda Fazendo Não Não, eu quero Não quero partir Com a consciência pesada Perdão, Chico Mas eu fui infiel a você Pode ir tranquila, Júlia Eu já sei de tudo Você sabe? Claro, querido E por que você acha que eu envenenei você? Rapaz, o cidadão chegou ligeiramente embriagado no consultório do médico, né? Aí o doutor sentindo o bafo da cachaça Vai logo dizendo assim Se o senhor me desculpe Mas eu não receito bêbado não, viu? Aí o bêbado vai logo e responde Diz Tudo bem, doutor Tudo bem, não tem importância Quando o senhor melhorar, eu volto O detetive particular aí foi contratado por uma cliente Foi prestar conta a ela, né? Aí chegou e disse De acordo com as suas instruções Eu segui o seu marido Na noite de ontem, viu? Primeiro ele comprou uns presentes Depois foi a um restaurante Em seguida a um bar Mais tarde ele foi numa boate Numa discoteca E por fim A um motel Aí a mulher Ordinário E o que ele estava fazendo Em todos esses lugares? Eu não tenho muita certeza não Mas eu acho que ele estava seguindo a senhora Rapaz, casamento é como ir a um restaurante Com os amigos, né? Você escolhe o que quer comer E quando você olha a comida do seu amigo Do seu lado Você pensa que gostaria de ter pedido aquilo Rapaz, uma amiga muito aflita Fala pra outra amiga dela Diz Ah, querida O Paulão Meu marido Foi internado no hospital Quebrou um dedinho do pé Sabe? Numa pelada Ó, e vai passar uns dois meses lá no hospital Aí a outra espantada De dois meses internado Por causa de um dedinho Tem certeza? Você já viu o médico? Bem, o médico ainda não Mas eu vi o enfermeiro lá Bonitão Eita Adão Adão e Eva Olha Adão chega tarde em casa Rapaz Encontra a Eva furiosa Braba demais Aí vai logo dizendo assim Ah Então você anda saindo com outra mulher, hein? Qual Eva? Será possível? Será que você não sabe? Você é a única mulher na face da terra Eva se cala Eles vão dormir E de madrugada Adão acorda com alguma coisa cutucando o peito dele, né? Aí ele diz Ei, que diabo é isso, mulher? Tá ficando doida? Ela diz É O que é que você acha que eu estou fazendo? Eu estou contando as suas costelas Eita, rapaz Dois amigos conversando Aí um de mim mesmo assim Chicão Mas chicão, rapaz Não sei por que você insiste em colocar o cinto de castidade na sua mulher, rapaz Toda vez que você viaja Com aquela cara de bruxa Aquele corpo horrível Quem vai querer uma aquela mulher, velha? Eu sei, rapaz Eu sei Mas é que assim Quando eu volto Posso dar a desculpa Porque perdi a chave do cinto, né? Rapaz Aí três amigos saem Depois de umas e outras Cachaça demais Colega de trabalho e tudo, né? Aí um deles sugere que Cada um conte alguma coisa Que eu nunca tenha contado pra ninguém É um segredo Aí o primeiro vai dizer Mas assim Tudo bem Eu nunca contei pra ninguém Que sou homossexual Aí o segundo vai e confessa Eu estou tendo um caso Com a mulher do chefe O terceiro não quer falar de jeito nenhum Mas os outros vão e encorajam ele, né, rapaz Sabe, rapaz Coragem, rapaz Vai, fala Ele diz Tá bom, tá bom Eu vou falar Meu problema é que eu não consigo guardar segredo, rapaz Aí um gago desesperado Com a gagueira dele, né? E vai pra um amigo dele E fala do problema e tudo Aí um amigo conhecia um médico Que era bom demais Que já tinha resolvido os problemas de muitos gagos Aí indica o gago Meses depois O gago encontra com o amigo dele Aí vai logo falando assim Diz Toco preto, porco crespo O rato roeu a roupa do rei de Roma Caragá com a tatuba O original não se desoriginaliza Aí o amigo fica surpreso Diz Maravilha, rapaz É um milagre um negócio desse Aí o gago diz Tá 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 certo Mas Mas onde eu vou Vou usar Umas Imbessiz 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 Aí dois amigos se encontraram Numa cidade dos Estados Unidos, né? Aí um deles está cabisbaixo Triste demais O outro vai e pergunta Rapaz, o que foi que aconteceu? Rapaz, você tá tão pra baixo O que foi? Minha mãe morreu Fiquei muito triste Que pena, rapaz Meus pêsames Mas o que ela tinha? Muito pouco, rapaz Infelizmente um apartamento Dois terrenos e um dinheirinho no banco Eita, rapaz Mas só que desmanteiro pesado mesmo Olha, três pintinhos Morrem e vão pra o céu, né? Chegando lá E São Pedro diz Que só a vaga pra dois Aí resolve então apostar uma corrida Pra ver quem entra São Pedro começa logo a abrir contagem Um, dois, três, já Aí dois correm Saem na frente e entram Sem problema, né? O terceiro lerdo de maio Fica de fora Moral da história Pinto fraco e mole Não entra no paraíso Eita, rapaz Eita, rapaz No zoológico Na jaula do gorila O gorila Puxa uma mulher Pra dentro da jaula E começa a querer sexo, ó A mulher começa a gritar Socorro, Emílio Socorro Socorro O que é que eu faço? Pelo amor de Deus Aí Emílio responde Com um risinho nos lábios E diz Calma Calma, Dalgiza Conta pra ele Que tu tá com enxaqueca Eita, rapaz Discuta essa, macho velho Tu sabe por que Aranha viúva negra Simplesmente mata o macho Logo depois do amor Sabe não? Pra evitar que ele ronque, rapaz A única coisa desmantelada É assim, ó É um rato Corre pela casa todinha Com um gato correndo atrás dele Aí pra sua sorte Ele encontra, rapaz Um buraco ali no cantinho da cozinha Emburaca lá dentro do buraco E fica escondido lá, né? Depois de algum tempo O rato ouve uns latidos Aí do lado de fora Aí ele pensa logo, né? Diz Ah, deve ter aparecido um cachorro Que espantou o gato Estou salvo, olha Aí sai do buraco O gato vai e pega o rato, né? Aí o rato pergunta Mas como você que não correu, rapaz? Se eu ouvi uns latidos Aí o gato diz Ah, meu caro Hoje nesse mundo globalizado Quem não fala duas línguas Tá perdido Ah, rapaz O sujeito completamente embriagado Começa a fazer uma bagunça na festa Um escândalo maior do mundo, né? Aí um dos convidados Vai tentar ajudar Chega perto dele Aí diz O senhor não quer tomar um táxi Pra ir embora? Aí o bebê diz Mesmo assim Pra mim chega Quero tomar mais nada por hoje Se quiser ser o maior tesouro Aqui tem o bom mundo Com dois coros Oh, coisa boa, meu filho Gostou? Se divertiu? Curtiu? Deu muita risada? Que bom O bom é isso Nós tá fazendo esses podcasts aqui Pra tu É pra isso mesmo Pra tu dar risada Todo dia tem uma fuleiragem Aqui no canal do YouTube do Matuto Também no seu aplicativo de áudio favorito Também no meu Facebook Todo dia tem sacanagem Se você gostou das 69 melhores piadas Do Tonho Você também pode ouvir As 10 melhores pegadinhas As 12 melhores poesia de cordel Também tem aí o TV no Tonho Toda sexta-feira Também tem o Felizólogos Toda terça-feira Olha, é muita coisa boa, menino Que acontece o show de piadas do Tonho Todo dia Se inscreve no canal Se inscreve aí Por gentileza Por favor Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrevido Se inscreva no canal Deixa o seu like Ativa o sininho Que é muito importante pra nós Tá certo? Se inscreva no nosso canal do YouTube Tonho dos Coros do YouTube Deixa o seu like Ativa o sininho Que é muito importante Se você tá no seu aplicativo de áudio favorito Entre lá no Tonho dos Coros Podcasts E já se inscreva também Tá certo, meu filho? Se tá no Facebook Segue nós Na fanpage aí Na fanpage do Maduro do Tonho Escuro Vamos lá Semana que vem tem mais Esse foi só o volume dezoitimo Semana que vem vem um dezenove por aí Já estamos chegando perto do vinte Acunha, menino Um abraço pra tu e pra quem lhe for da família